Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, com muita alegria eu trago para vocês essa deliciosa e maravilhosa receita, bem prática, rápida, fácil e saborosa, com certeza vocês irão adorar. Cuscuz recheado, aqui coloquei na frigideira, um fio de azeite, dois dentes de alho e uma calabresa ralada, também precisaremos também de ovo e cinco fatias de queijo, seja prato mussarela da sua preferência, eu usarei o ovo de codorna, vou dar uma fritadinha aqui na calabresa, também precisaremos de duas xícaras de flocão de milho, 300 ml de água e duas fritadas de sal para hidratar o nosso flocão. aqui, agora, acrescentamos meia cebola, dá uma fritadinha e murchar e em seguida colocarei salsa, que dá um sabor incondicional ao nosso recheio, bem saboroso. coloquei também quatro colheres de flocão já hidratado na calabresa para dar uma incorporadinha, na cuscuzela já coloquei a água, agora iremos para o preparo, coloquei uma camara de flocão agora de recheio. se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, deixe o comentário e também se inscreva, dá uma força aí no canal para o nosso crescimento, como está ficando maravilhoso, você pode usar o receio da sua preferência também, carne seca, frango, é da sua preferência, o preparo é o mesmo, já completamos a nossa cuscuzera, agora iremos levar ao fogo por mais ou menos 25 minutos, queria tampar, espetáculo, uma receita maravilhosa, já está pronto o nosso cuscuzera, porque ficou bem recheado, divino, obrigado a todos e fiquem com Deus.